O médico francês Alexandre Carpentier anunciou nesta sexta-feira que pela primeira vez foi usado na medicina a tecnologia laser intracraniana com o crânio totalmente fechado. O procedimento envolve a introdução da fibra ótica no tumor, na metástase. É preciso apenas um minúsculo buraco de 3 milímetros no crânio. Tudo é feito sob anestesia local. A técnica destrói as células e por isso acaba com as metástases dos tumores cerebrais. Entre os 15 primeiros casos, 6 chegaram ao final e todos com cura, sendo que 5 sem recaídos. A técnica prolongou a expectativa de vida das pessoas, porque os pacientes que apresentam metástases cerebrais durante o câncer morrem, geralmente, da complicação.